Me que é pessoal, Shabuai White Negatives with me back in this Internet Street como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction e hoje está aqui para vocês, acredito eu pela primeira vez aqui no canal, como Reaction Bispo aqui com a música Planeta featuring Bárbara Tinoco pessoal, eu fiz aqui uma pesquisa de keywords, Bispo, não me apareceu aqui nenhum vídeo que eu já tenha reagido com ele, seja a música dele, seja uma música featuring eu, portanto, esta será a primeira música do Bispo que eu vou trazer aqui como Reaction no canal featuring Bárbara Tinoco. Pessoal, eu curto muito do Bispo, man, a monarquia que ele fez com o Diogo Pissarra, acho que foi tipo um dos últimos hits mais fortes, digamos assim, dele e do próprio Diogo Pissarra também, man, uma música do Caraças muito bem feita tipo visualmente, em termos de letra do Bispo, em termos de letra do Diogo Pissarra se não me engano, deixa-me só ver aqui, é isso mesmo monarquia, só para ter aquela certeza absoluta foi um hit do Caraças o ano passado em Portugal, man, e nós hoje temos aqui Planeta com a Bárbara Tinoco em termos de views, saiu há 8 dias em relação ao dia que eu estou a fazer essa Reaction, já está aqui com quase meio milhão de views, falta aqui 7 mil views para bater meio milhão, man eu curto muito da voz do Bispo, curto muito da vibe dele e estou muito ansioso para ver o que é que ele vai trazer aqui nesta música também curto muito da Bárbara Tinoco eu este ano estive no concerto da Bárbara Tinoco aqui no Jazz Café, aqui em Londres man, curti muito da vibe dela é muito engraçada, a Bárbara é muito, muito engraçada pelo menos ela foi nesse show, man acho que ela carregou muito bem aquele show a interação com o público dela foi 5 estrelas ia falar praticamente sempre em inglês também portanto, man, acho que ela é um talento do Caraças no que toca a voz aí do pessoal de novo em Portugal portanto, também fico curioso para ver aqui qual é que é o mix se eu tiver aqui de esperar alguma coisa eu estou à espera que esteja mais na cena como o Bispo fez com o Diogo Pissarra porque o Diogo Pissarra é um cantor mais pop e tudo mais e a Bárbara Tinoco também engloba-se aqui nesta cena mais tipo indie, pop e o Bispo é mais na cena rap portanto, estou curioso para ver qual é que é a vibe portanto, mas do Diogo Pissarra foi Diogo Pissarra Bispo nesta aqui nós temos Bispo, Bárbara, Tinoco e sem mais demoras pessoal Planeta, Bispo e Bárbara, Tinoco let's flip and go Bora lá, man, acho que vai estar do Caraças bom shot olha, esse vai ser já o shot tamo nela contigo estou no teu planeta tamo nela quero congelar o tempo aproveitar o momento e ficar nesse planeta tamo nela mesmo que não seja para sempre vamos beijar o presente até deixar esse planeta tamo nela nos dois é oito a oitenta tamo nela deixar esse planeta tamo nela deixar esse planeta yeah hoje mereces continência pela presença notória foi tudo muito intenso essa é a essência desta história talvez tenha sido preso esse peso na memória minha tia de tudo fez-me preso antes da mesma da vitória hoje nós dois deu match gosto de ti como és membro que às vezes a paciência é de cara da ponta pés nós dois é nota dez equipa que ganha não mexe aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés contigo estou no teu planeta aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés porra, bicho mexe aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés contigo estou no teu planeta tamo nela quero congelar o tempo aproveitar o momento e ficar nesse planeta tamo nela mesmo que não seja para sempre vamos beijar o presente até deixar esse planeta tamo nela nós dois é oito a oitenta tamo nela até deixar esse planeta tamo nela até deixar esse planeta tamo nela chego de espaço respiro no teu compasso quero manter contato somos constelações chega de espaço quero contar os teus passos deixar o teu rastro nas minhas canções tira o capacete dá-me a mão que isto promete não sou menos feminista se for do tipo que obedece não sou menos realista se acreditar na tua tese não sou perfeccionista deixa ver o que acontece deixa-me guiar sem querer pensar no amanhã eu deixo-te guiar vou mergulhar nesse programa vamos aproveitar vamos brindar e amanhã a única certeza é que estamos na mesma cama contigo estou no outro planeta quero congelar o tempo aproveitar o momento e ficar nesse planeta mesmo que não seja para sempre vamos beijar o presente até deixar esse planeta nós dois é oito a oitenta até deixar esse planeta até deixar esse planeta acho que as vozes deles man tiveram um match cinco estrelas a voz deles combinam muito bem uma com a outra aquela cena que eles fizeram planeta e a cena do oito oitenta tipo acho que a voz deles tipo a cena de começar e a Bárbara Tinoco acabar e quando eles estiveram a cantar os dois ao mesmo tempo na minha opinião também funcionou muito muito bem man portanto shout out aí para o bispo shout out para a Bárbara Tinoco man acho que tem aqui um hit nas suas mãos e eu acho que esta aqui vai dar muito play muito play em Portugal nas rádios e tudo mais porque acho que está uma vibe muito nice está uma vibe muito warm visualmente também curti muito man aquele shot dele tipo na cabida telefónica o shot deles dois aqui no fim sentar tipo ela sentada no sofá e ele no chão também foi muito nice man acho que man a Bárbara a Bárbara tem uma voz muito bonita o bispo também curte muito a vibe dele man e acho que eles combinaram cinco estrelas e também curti muito da parte da Bárbara no que toca tipo no que ela cantou acho que ela deu ali umas umas quantas dicas umas quantas dicas muito muito nice na minha opinião pessoal mentem aí nos comentários o que é que vocês acharam desta man se vocês partilham da mesma opinião que eu ou não e se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a vivenciar para vocês considera subscrever comentar deixar aí se gostam e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal is your boy white negatives vejo na próxima be blessed we out tchau tchau tchau